Ai, filhos, isto com este salto é que vai ser bem legal. Eu arranjei um ganda trunfo para os baratas. Vou repetir. Vai, gostar. Desculpa. José Raposo, você está poderoso. A da saia sobe, sobe, sobe. É, a saia barrada. Este pata está tão bem aqui dentro. Não tiveste seis vezes na máscara, que era pior, nem vias ninguém. Era pior, cara. Tu ouças trocar dois abusos? Vocês não sabem o que é o abusos. Fica muito bem. É o que se mete dentro do canhão. Estavas tão bem. Então, mas está quieta tu que eu acerto por ti. Anda lá. Então estou quieta eu e tento te esconder. Anda lá, dá lá a perna. Dá lá a perna. Pronto, eu apanho-te. Nunca posso rir. Ah, eu acho que me riu. E parei-te os pés. Oh pá, parei, porque depois que eu vou olhar para ti não posso estar a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Também sou loura. Dois. Ah, ela já passou. Não tinha percebido que era de princípio. Sobre-te que és só tu que és loura. Então, eu já estava ao primeiro que... Desculpa, mulher, mais os óleos e tudo. Desculpa, detinha. Oh, mãe. Oh, detinha. Eu endervei-me porque sabes porquê. Eu depois explico. Vá, pá, vés lá. Não é preciso chorar, mas olha. Ai, detinha. Não te cagues toda com a outra. Vai, um de cada vez. Um de cada vez, eu vou depois. Bora. Anda. Bora. Grito baixo. Grito baixo, dona bem-vinda. É para alargar a pixi. Tipo aos meus da pixi. Eu posso, por favor. Tenho mais algumas informações a dar. Pode. Pode. Sim, sim, sim. Adeus. Adeus. Ai, 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 ai. E depois, quando se resolver. Quando se resolver. Ai, até que enfim, vale-me Deus o dedo. Com o que eu andei hoje, tinha de... Lá, vou baixar as langas. Há cá, fuma, quinha langas. Se para beijar a pixi, beijar a pixi. Ai, mulher, até... Ni que passa pela cabeça, o que é que vai passar pela cabeça. Oh, mulher, estás bêbada? Não é o que vai passar pela cabeça. Como é que nem passa pela cabeça, o que vai passar pela cabeça? Já vais ver o que vai passar pela cabeça. Ok. Não quer fazer mais? Gravas amanhã, não é? Eu neste momento estou na casa feliz. Pode passar por cá, se quiser. Estava feliz. Olha que orçãzinha. Mas eu pareço sentir. Eu pensei que ela... Não estou a sentir bem. Isto é que era genial. Olha, estás a ver? Não, tu poteas assim ela cair. É mentira, isto traz as costas. Ó pá, eu senti vento. Então, como é que ela está? Ó pá, eu acho que ela está quase acordada. Se quiserem eu vou buscar a frigideira para lhe dar mais uma rechada. Take a set... A restada. Se quiserem eu vou buscar a frigideira para lhe dar mais uma rechada. Não posso olhar para ele, só sabia. Já vês, meu lado de dentro? O que porra é esta? A chaleira à pitada. Não tem mais três vezes. Se tu não disse três, faltam duas vezes. Faltam duas só. É, é, não deixes festas. Não deixes, não deixes. Não deixes festas. Tu não viste a maneira como ela disse, então... Olha, Odete, estou a falar contigo. Não gozas comigo quando estou a falar com ela. Eu às vezes dou uma bufita ou outra, mas eu festas não dou. Ela acha que és boa e inteligente, isso é impressão Tuda, Tuda. Sempre são Tuda. Não dá para fazer tudo, não sabe? Sepinha de massa, de crotãs, tanta coisa. Muito bem, escurrassem-me, escurrassem-me, porque eu... Estás-me a dizer que esse filho é meu? Sim, tu, tu és o filho. Ele é o filho? E que pois? E és nele crescendo. Exatamente. A minha perna direita... Espera aí, o quê? Mostra-me lá. A minha perna direita... Não tem... É esta, a direita é esta. É a direita é esta. Ai, a mamãe está toda trocada. Está toda, está toda. Não tem varizes. Olha aqui, isto, na perna esquerda que não tem varizes, dá uma... Essa é a direita, mamãe. Ah, a mamãe deu alguma coisa quando passámos na cozinha? Não, pai, não. Espera aí que eu troco. Parece ser a direita. Ah, mamãe. Isto lá. Pronto. Qual é que vocês querem? As duas? É a que lhe deu mais feita. Oh mamãe, hoje já não bebe mais nada. Vá lá. Pronto. Apetece-lhe gelado, hã? Com chantilly. Com chantilly? Com chantilly? Isso é que é de chantilly? Ah! 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 Não, pronto. Espera, espera que isto põe-se, isto põe-se, isto põe-se. Espera, nem ninguém dá por nada. Vá. É assim na minha frase. Oh pai, eu peço tanta desculpa. O que é que aconteceu? Oh pai, eu peço tanta desculpa, por amor. Eu peço desculpa, por amor. Vá lá, vá. Fiquei de engano. Ai, querida. Vá, bora. Ai, oh Manuela Maria, leve-me para o quarto. Tu juras o quê? Tu não juras nada, mentiroso. Mas porque é que voltámos atrás? Não sei, mas continua. Tu já levaste a frente. Muito boa.